O que você acredita sobre, ou qual é o risco de ser bem sucedido? O que o sucesso pode fazer com a nossa cabeça que a gente tem que tomar cuidado? Olha só, o preço a gente vai pagar de qualquer jeito, o preço de ser pobre você vai pagar, o preço de ser rico também, a pergunta é qual o preço que eu quero pagar? Eu sei o que é correr atrás de banco, me humilhar para gerente, cobrir cheque, trocar boleto, pedir dinheiro emprestado, ser humilhado. Eu sei qual é o preço para pagar por ser pobre, e o que eu descobri na vida é que eu prefiro pagar o preço de ser rico. É muito melhor, é muito melhor. Cara, o dólar caiu, como é que eu mando meu dinheiro para fora? Eu mandei uma grana agora e o dólar caiu 15%, cara, é melhor. Para um dia que eu vou botar meu dinheiro, ou como é que eu faço minhas doações, meu dízimo, qual é o próximo instituto que eu vou abrir? Nós temos duas mil crianças, e eu estou abrindo agora um para três mil crianças. A gente cuida de duas mil já, integralmente, uma transformação. O dia mesmo? Maracanãú, no Ceará. É, eu já vi, você indo lá com a molecadinha. É, é lindo. Temos campeões brasileiros, campeões mundiais de Karatê, de Judo, Jiu-Jitsu, agora estamos investindo em natação pesado para gerar campeões de natação. Ó, se você quiser que eu vá lá doar um tempinho, vou lá falar com a molecada, isso é um prazer. Você vai gostar, viu? Nossa, vai ser demais. Então é isso, você vai pagar preço, você vai pagar preço da insegurança, né? O preço da insegurança, como é que é, as pessoas olharem e acharem que você tem mais dinheiro do que você tem, né? Ou o que você tem ser suficiente para gerar cobiça. O preço a gente vai pagar sempre. O preço ser bem sucedido, a gente paga, o preço ser mal sucedido, a gente paga. Assim, qual é o preço que eu quero pagar? Já que eu vou pagar o preço, eu preciso pegar o preço ser bem sucedido. Paulo, por quê? Porque quando eu me dedico para uma prova, você vai ter uma prova de natação daqui a três meses. Você pagava um preço alto, você? Opa. Treino, alimentação, preparo físico, há três meses antes. Depois de três meses você ganhava a prova. E esse louro, essa vitória, é tua para o resto da vida. Sim. É tua para o resto da vida. Então quando você paga o preço da vitória, você paga o preço por um período e colhe isso pelo resto da vida. A derrota não. Você colhe o preço da derrota o resto da vida inteira. O preço da derrota é eterno. Tanto quanto da vitória. Então se é para pagar um preço eterno, eu quero pagar o preço da vitória. Eu tenho uma tese do sucesso absoluto. Eu tenho uma tese do sucesso absoluto. Da metanoia absoluta. Que é você estar... E é científico isso. Você está no lugar certo. Quando você opta por estar no lugar certo. Com as pessoas certas. Você tem acesso a um conhecimento que você só teria se estivesse no lugar certo. Com as pessoas certas. E aí tem toda uma tese. Quando você está no lugar certo. Veja bem. Quando você está no lugar certo. Você vive experiências. Essas experiências que você vive produzem memórias. E as memórias mudam as nossas crenças. Lugares. Pessoas. Quando eu estou com as pessoas certas, eu tenho um contágio certo. O contágio gera conexões. E... Uma mudança emocional. Que gera memórias. E essas pessoas também geram experiências e crenças. Certo. E quando eu estou com o lugar certo. Com as pessoas certas. Eu tenho acesso a informação que eu não teria. E quando eu junto os três. E está no lugar certo. É sair dos lugares errados. Ok. Quando eu estou com as pessoas certas. É abandonar as pessoas erradas. E quando eu estou nesse contexto. Eu acesso a informação. E os três juntos. Me fazem viver uma metanoia. Não é um crescimento. É uma transformação. É uma transformação.